Hoje, meus amigos, vai começar o maior campeonato que vocês vão ver na vida de vocês. E esse campeonato nada mais nada menos vale do que 10 mil dólares, rapaziada. É isso mesmo. Esse campeonato, mano, tem nove times já selecionados. E, meu amigo, eu quero ver quem que vai ganhar esse prêmio pra casa. E, além do dinheiro, esse time vai ser titulado o melhor da casa. Então, rapaziada, já pega a sua coquinha, já pega a sua pipoquinha, já pede uma pizza, porque esse campeonato vai dar o que falar, meu amigo. No jogo vai ter muitos golaços, muitos dribles, muitos lances inéditos e você não pode perder nada. Teve até briga, rapaziada. O juiz quase que levou uma na cara. Vocês têm que ver, do começo ao fim, quem vai ganhar esse grande campeonato. Rapaziada, se preparem, porque vai começar o grande campeonato do Léo da Norte. E, meus amigos, mano, hoje começando o grande campeonato, mano, de futebol dos Hunts. É o seguinte, rapaziada, eu tô fazendo um campeonato de futebol. Irmão, vocês viram a estrutura, vocês viram o tanto de time que tá aqui hoje. E hoje é o primeiro jogo, tá ligado? Vai levar pra casa esse troféu da Champions League e também, mano, 10 mil reais e o título de melhor time do campeonato, tá ligado? Esse campeonato não vai parar por aqui, eu quero chamar vários youtubers, tá ligado? Mas vamos hoje ver quem vai ganhar esse mesmo troféu. O primeiro jogo é o time da garagem, Boquinha é o líder. Boquinha, tá preparado, irmão? Tô. Mesmo? Ó o meu jogador. Chama. Mano, o time dos caras é que tá bebendo. Não vou beber. Não, não. Não, não vai beber, não. Esse aqui é o meu time, deixa eu apresentar o meu time. É eu, Coronado, Meandro. Mano, BMX, Teco. Chama. Chama. O outro. Nossa senhora, mano, meu time tá horrível, eu juro. Tô desacreditando. Nossa. Ô Bruno, ô Bruno, ô Bruno, cê foi contratado, irmão. Eu é? O que o Bruno tá fazendo lá? Ô Bruno. Olha, eu sou o capitão. Vem agora aqui. Ô capitão. Vem aqui, caralho. Ô capitão. Tá vendo quem tá por ser? Vamos lá. Ô capitão. Mano, o Bruno foi contratado. O Bruno é de casa, cê tá ligado, né? Olha lá, o outro lado. Não, mas o que vem? Já deu? Já deu o time. Já deu o time. Já deu o time, senhor? Então tira o boto. Não, não. É quem tá com a camisa, parceiro. É quem tá com a camisa. Ô Bruno, a gente contratou o Bruno pro Bruno de casa. Ô Bruno, cê é youtuber, Bruno. Verdade. É não, rapaz, temos de um resto aqui. Ô Bruno. Ô Leandro. Vamos começar. Então bora lá, rapaziada. Vamos começar esse jogo então. Vamos ver quem vai levar pra casa esse troféu. Ó, é o seguinte, ó. Deixa eu falar. Como eu sou o capitão aqui, você. Eu quero você e o Bruno de garçom. Quero só receber. Ó, tum, tum. De prefeita alta pra gente fazer de cabeça. Eu vou ficar lá perto do gol. Vocês vão, vão. Ó, eu quero o garçom. Traz seu banheiro. Ô, ô Teco e coisa. Vocês são seus laterais. O Renato, ele vai ser a banheira do time. Tá ligado? Ô, voce. Ah, então bora, né? Então bora, né? Tchau, rapaziada. Esqueça tudo, mano. Antes de começar esse vídeo então pra vocês, o campeonato de futebol que eu tô fazendo, mano. Eu quero apresentar a nossa patrocinadora oficial, que é a Blaze, mano. A Blaze é um site onde você pode jogar e se divertir. Você pode ganhar uma grana de verdade. Mas lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Na sua primeira conta que você criar, ele e a Blaze vai te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais. Você vai ganhar, mano, até mil reais e 40 rodadas grátis pra jogar, mano, aqui nos jogos da Blaze, demorou? Então, mano, você já entrando aqui no site da Blaze, já criou sua conta. Clica aqui, ó, em Depostar, fechou? Isso só é válido pro primeiro depósito, demorou, rapaziada? Lembrando que o depósito é pelo fix, muito rápido e também o mínimo é de 20 reais. Fechou? Mano, você fez tudo isso, já criou sua conta, fez seu depósito, já tá com dinheiro aqui na banca, ó. Eu tô com 1.384. Agora, mano, é só começar a jogar e se divertir, meu parceiro. Bora lá que eu vou te explicar como funciona. Você nunca jogou? Hoje você vai jogar. Mano, vem aqui comigo no Mines. O Mines é meu jogo favorito aqui na Blaze. Mano, é só você achar os diamantes que estão aqui embaixo desses quadradinhos, tá ligado? Você achando esses diamantes aqui, você vai levar, mano, uma bolada pra casa. Só que, se você pegar, mano, uma bomba, uma bombinha sequer, mano, você perde tudo, tá ligado? Então não pode pegar bomba, você só tem que achar um diamante. Quanto mais diamantes você for achando, mais vai multiplicando e mais você vai ganhar. Fechou? Ah, Léo, é difícil? Não é difícil, mano. Ó, você coloca aqui a quantidade de mina que você quer, beleza? Você vai aumentando as suas dificuldades. Quanto mais bomba, mais difícil vai ficando, mais o valor do diamante aumenta. Então, mano, é tudo relativo. Aumentou a dificuldade, aumentou o valor do ganho. Diminuiu a dificuldade, diminuiu o valor do ganho. Demorou? Eu, eu particularmente, Léo da Hornet, gosto de jogar aqui, ó, com quatro minas, tá ligado? Vocês vão ver o porquê. Eu consigo pegar bastante diamante e eu acho um valor da hora. Então bora lá. Vou colocar aqui, ó, milzinho pra começar. Comecei aqui o jogo. Mano, você pode pegar um diamante e já retirar, tá ligado? Mano, bem... Você pode retirar na hora que você quiser. Olha o tanto de diamante que tem aqui pra vocês pegarem, tá ligado? É bastante. Eu só nessa partida eu ganhei cento e onze reais. Coloquei, mano, mil. Me voltou os mil, eu ganhei cento e onze reais. Vocês entenderam mais ou menos como que funciona? Então bora pra mais uma. Coloquei, ó. Um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Já tô com mil e seiscentos reais. Bora. Quatro. Mano, você pode retirar na hora que você quiser. Cinco. Só mais umzinho, vai. Seis. Mano, tá top, tá ligado? Eu já fiz três vezes o valor que eu coloquei, que foi três mil reais. Então, mano, tá top. Eu tava com mil. Vocês viram. Agora eu tô com três mil e quinhentos reais. Mano, muito massa esse jogo do Miners. Então bora pra mais uma então. Vocês gostaram do Miners, mano? Assim como eu? Bora jogar, bora jogar. Um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Seis diamantes. Mano, eu paro com três mil. Vai, mais um. Ah, eu devia ter parado, velho do céu. Mano, eu fui, ó, ganancioso, Zeca. Então bora lá. Então eu tô com um lucro de mil reais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mano, ó, já peguei minha grana de volta e ganhei mais ainda. Lembrando que eu comecei com mil reais, rapaziada. Agora eu tô com quatro. Mano, eu gosto muito desse jogo porque você fica focado aonde tá o diamante. Ó, você não pode pegar a bomba. Mano, já peguei uma, duas, cinco. Mais um, eu paro, hein? Ah, três mil. Mano, eu tô muito bom no jogo de hoje, Zeca. Muito bom, muito bom, muito bom. Mano, eu já tripliquei o valor que tava aqui na minha banca. Eu tava com mil, agora eu já tô com cinco mil. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos dar mais um? Seis. Chama, papai. Mano, será que eu vou mais um? Só pra ver quanto que vai. Ai, mano. Mano, três e oitocentos. Vou retirar. Mano, já tô com oito mil quatrocentos e noventa e dois, rapaziada. Vocês tão vendo comigo, mano? Chama, Zeca. Mano, eu comecei esse jogo com vocês com milzinho. Mano, esse Mines é sensacional, juro. E outro sensacional que eu gosto muito é o Crash. Mano, o Crash, rapaziada, pra quem nunca jogou na vida, mano, é um gráfico que vai subindo, subindo, subindo. Conforme mais ele vai subindo, mais multiplica a sua grana. Só que se ele crachar, você perde. Mano, não seja ganancioso. Quando eu estiver subindo, você acha que tá bom pra você? Já retira, já pega o seu dinheiro, já saca ele. Demorou? Bora, bora, bora que a gente começou mais um minho aqui, ó. Tá subindo conforme vai subindo. Tá multiplicando aqui minha grana. Mano, eu já tô com R$1.600, R$1.700, R$1.800, R$2.000, já fiz 2x. Eu vou deixar mais um pouquinho, porque eu já fiz a boa, já tô com bastante grana. Bora pra 3x, bora pra 3x, bora 3x, 3x, ganhei. Mano, R$3.160, rapaziada. Acabei de fazer com vocês R$10.000, mano. Tava com uma banca de mil e eu fiz com vocês R$10.000. E, mano, é muito massa de jogar. O gráfico subiu, subiu, subiu até 8x. Mano, muito, muito top. E lembrando, você pode retirar na hora que você quiser. Você clicou pra começar o jogo, subiu o gráfico. Ah, Léo, tá bom pra mim, eu quero retirar no 1.5. Mano, beleza, você consegue retirar no 1.5, ó. Retirou, você tem aqui seu lucro também. Mano, joga como você quiser jogar. Joga na sua intuição, beleza? Eu acabo de fazer, então, R$11.282. Vocês viram, mano? Já sobe na hora, na banca, meu parceiro. E pra você retirar esse dinheiro, é mais fácil do que jogar, mano. Clicou aqui no bonequinho, clicou em sacar. Mano, o saque é feito pelo Pix, pelo mesmo depósito que você fez, tá ligado? Então, você vai colocar a mesma conta bancária que você fez seu depósito. Mano, faz o saque nessa conta, que não tem erro, vai cair direto na sua banca. O saque da Blaze é o saque mais rápido que tá tendo, pra você já pegar o seu dinheiro e fazer o que você quiser, meu parceiro. E o saque da Blaze também tem um suporte, 24 horas por dia, pra te mostrar, mano, como que joga outros jogos, pra te auxiliar se você tiver alguma dúvida. Eles tão lá pra te ajudar, demorou? É isso. Esse aqui, mano, é o saque da Blaze, então bora jogar. Clica no primeiro link na descrição do vídeo e vem com nós e partiu, mano, que hoje tem jogão, tem jogão. Brasil, o quê, o quê? Bora pro jogo. Sem mais enrolação, o Renato vai ser banheiro, a bola vai chegar nele. Vamos ver quem vai ganhar esse campeonato, porque, mano, tem muito jogo pra rolar hoje. Então, bora começar. O que você tá falando disso? Você tá louco, eu sou o capitão. Mas eu sou o capitão, mas é brabo. Não, mas cadê? Vamos fazer o bagulho na moeda. Na moeda, na moeda. Já fez, já. Vamos fazer de novo, então. Não, é o capitão aqui. Não, dá briga, né? Esse aqui é bola, e você, é pra escolher bola, beleza? Ah, tá. Esse aqui é você, esse aqui é você. Bora. Aí, trouxa. Não, pera aí, tá errado, vou fazer de novo. Não, 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 vai, vai. Sai fora. Como assim, ele ganhou? Não, 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 não. Não, não, não. Só que precisa de um ou dois atrás ali, mais comigo. Eu e o tete lateral foram apenas no meio das águas. Relaxa, eu vou botar só a frente. Bora, vambora. Fica mais ligeiro. Vamos lá, as borboletas. 1, 2, 3, que borboletas! Vambora! Tá correndo, né? Começou. Bora, bora, bora. E começou o jogo, meus amigos. Bota, Julio. Vai, Boto, vai, Boto. Bota, Renato. Corona trobou na massa do Julinho. Ó, 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 ó. E a galera é uma loucura com o pique do dinheiro. Bola no chão ou bola no alto? A bola no chão ou alto? A bola no chão ou alto? Vem, 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 vem. Coronado e Bruno na dividida, meus amigos. Que jogo é esse, ó? Deco Reis achou o Coronado sozinho. Olha o passe. Olha o contra-ataque. Olha o gol do Natan. Uh! Léo na bola. Contra-ataque. Tira! Olha a sobra, Bruno no lance. Fez a finta pra bater pro gol. Tira a zaga. De lateral. Que isso, meus amigos. Que que é isso, meus amigos. Avisa ele que não é basquete não. É futebol. Olha o lance. Isso é furgado, hein? Já pediu uma pausa ali pra tomar uma arzinha, dar uma hidratada. Olha o Teco tirou. Olha só, olha só, olha só. Olha, olha. Passei, passei, passei. Não é mesmo? Oh, oh, oh. Ah, Bruno, filha a ****. Olha aqui, viado. Bruno, ele não toca a bola, ele só chuta pro gol. Eu tô correndo pra lá e pra cá, nem tô vendo a bola. Ah! Oh, Fernandinho, oh! Que isso! É uma galera uma loucura, meus amigos. Oh! Ficou na saudade, molhou a ****. Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Vem, velho! Vem com ela, vem com ela! Uou! Boa! Boa, pai! Boa, velho! Boa! Boa, velho! Boa, velho! Boa! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Lançamento do Boto sozinho! Do Boto! Escanteio, mais um escanteio, galera. Lançamento do escanteio agora! Boto na... Caralho de cabeça, Bruno, pra fora! O goleirão já achou. Ó, deixou a passagem. É agora, é agora, hein? Tô sentindo, tô sentindo, tá sentindo? O que é que tentou fazer o corta-luz? Sobou com o Juninho, o Juninho tentou fazer o livre. Nesse frio, meu amigo, arde, hein? O Bruno abriu, limpou, tentou o corte. Sei lá, se tentou chutar, se tentou cortar. Caralho para o mundo! O que é isso? Todo mundo aqui, meu amigo! Tiro, o goleiro! Falou, rebote! Eita! Levante pra fora! O narrador é até e dá as gols agora. Rapaz, o... O narrador ainda ajudou que chegou assim, meu irmão. Sobra, no gol! Ih, da saga! Show de horrores pra vocês, na sua telinha, no YouTube. Boquinha, Renato, no tio, mano, esporna, a gente na palma. Boquinha fez o livre, vai pintar o gol! É! É o melhor! Mil calçados! Mil calçados! E o Boquinha perdeu mais uma oportunidade. Maradona no lance. Maradona no lance. Maradona no lance. Fez a fita, vai pintar o gol! Eu tô morto! Vamos! Vamos! Quero aplaude de pé! Quebrou para a frente. É isso! E ele errou também. Eu errei e ele errou. Felhadinho, Paulo, eu enriquei a bola. Léo, na cor que aconteceu. Seu Deus do céu, a bola não saiu. Não fez uma fita. Esqueceu a bola. Fez a época, fez a fita. Sim! Agora! 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 Fez a fita, abriu, bateu! E a galera da loucura impede a pauta. O time Renato Rossadeira Garcia. E é isso! E parece que temos ali tantas defesas. A emoção é tão grande que a gente jogou a passar mal. De tanto que ele perdeu. Tem uma outra palavra. Parece que está passando uma rola coronada. Dá uma acertada ali também. Está procurando o mar. O que é isso meus amigos? O que é isso? Eu vou jogar certo na pôr. Olha, também você está jogando pra p... Vai dar um play. Vou jogar um play. Vou jogar um play. Vou jogar um play. Olha, eu vou jogar um golinho. Tem um play. E você ainda sabe quem foi? Mil causados. Véi! Caralho, viado. Você é jogador mesmo. Pôr! Uma muralla no tome. Tem cidade da f... Viado, mano. Tá jogando demais. Renato, o cara tá lá, só jogar pra frente. Mano, é muito difícil. Pai do céu, é 20 minutos cada jogo. Os caras já entrou três diferentes, quatro diferentes. Os caras estão equipados, mano. Os caras estão remafiados, eles estão trocando de jogador, mas não tem jogador pra trocar. Mas tá cansado. Bruno, fala comigo, meu jogador. Guardando energia pro meu próximo time, mas eu vou fazer um gol agora só pra acalmar a situação. Isso, ó. Eu falei que ia fazer um gol agora. Fazer um gol agora. Agora os dois vão comigo no time 9, ó. Eu vou agora. Nossa, anti-modo, mais cansado que o joelho dele. Pô, o Corona mesmo é um fominha, desgraçado. Não, o Corona, o Corona tá acalhando com o seu time, mano. Ele quer ficar toda hora batendo de letra, velho. Não, 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 não. Cadê o capitão desse time aqui? Esse time não tem capitão? Já fui dormir. Renato, Roçadeira, Garcia, o que você tá achando no jogo? Tá tudo errado. Eu falei isso, tô respeitando o capitão. Filho, vai se ferrar, cara. Tá tudo errado. É o seguinte, mano. Vamos manter do jeito que tá. Tá legal. Agora o Coronado acertou. Olha o Coronado. Tira o Coronado. Coronado, você é horrível, viado. Você não é bom. É atacante nem defesa. Você não quer pé de gandula? Não é tá sem. Pode ser. Vou colocar bem na bola, então. Melhor. Que que você tá indignado, Boquinha? Rapaz, eu limpei o zagueiro. Limpei o Renato. Limpei o goleiro. Toquei. O goleiro brotou. Ô, filho. O goleiro destaque do ano, filho. Nil Calçados. Agora é melhor que ele. É só chuteiro que ele tava usando, viu? O Nil Calçados é boa, ó. Se eu pego aquelas bolas que tu pegou ali, ó. Se eu pego aquelas bolas... Se ele pegou três, hein, sozinho ali. E aí eu tinha feito gol. Maradona não conseguiu fazer gol por quê? Cara... Explica pra mim. Boquinha. Três bolas na cara do gol. E não me falo... Come demais, né, velho? Você tá doido? Agora eu vou falar pra você. Eu não vou tirar o mérito do goleiro também, que eu dei umas três bolas ali. Não. O goleiro é bom. Os comentaristas ali estavam aí na loucura. O Rony correndo mais que o Mbappé. Ah, deixa eu ver. Olha as fraturas de jogo. Time bem escaladinho, né, Maradona? Tá bem escalado. Agora melhorou. Vamos voltar pro segundo tempo aí. Busco os três pontos. Vamos embora pra casa. Feliz aí, Davi. Calma. Reserva agora. Vamos lá. Vai vendo, hein. Vai começar. Ô, Viado, vai acertar o McStay. Quebrou isso, velho. Bora, bora, Renato. Ô, que a coroa tá gravando. Vou pra ele. Vai, cada um no seu. Cada um no seu. Ô, Maradona. Ô, Maradona. Ô, Maradona. Eu toque passei. Eu. É, eu não, eu não. toque passei, passei. Ah. Pênalti, que é impossível ali. Bruno Marreto, Bruno Marreto. Puxando, puxando, puxando. Volta, volta, volta. Ô Bruno, ô Bruno. Foi o teu joelho? Falou tudo, velho. Mas torceu? Torceu, senti torcer. Torceu? Ai, viado. Será mesmo? Aqui? Arai, viado. Sai do lugar, você acha? Acho que saiu e voltou, mas tá fazendo muito. O que aconteceu aí, Bruno? Torchou o joelho. Corregou? Ai. 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 Viado, voltou. Sério? Voltou, viado. Nossa. Tô fazendo muito. Viado, voltou. Eu puxei, velho. Tum. Com a telinha, saiu? Saiu. Viado. Ai. Tem que ter fechado. Ai. 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 Mãe. Viu. As vezes na hora que eu puxei assim, veio tum. E saiu. Eu ri. Vai. Amor aí. Tá pisado, hein? Viado. Viado. Você doma a seu regado, né? Complicado que não vai ter substituto, né, Léo? Tô fudido. Vixe, agora tô embaçado teu time, Léo. Já era, mais um. Já era o Bruno. Escorregou, torceu o joelho. Não tem jeito. Vai. Vai, Léo. Tudo seu, Léo? Acabou os comentários agora. Acabou. Acabou os comentários. O cara contratou o C, machucou o C, mas não tem jogador agora. Deu ruim ou não? Vai, tem um gol dentro, né? Pode jogar uma aguinha? Joga não. Ou não? Pode jogar água não. Pega gelo. Fala uma passagem aí, Fernanda. Isso aí, fala uma passagem. Ficou mal a lidar com o boi, né, Fernanda? É. Dá um gelinho. Gelinho, gelinho, gelinho. Gelinho. Nossa, mano. Eu sou do meu back de verdade, velho. Eu mesmo? Por Deus? Fez assim, ó. O Léo puxou e eu vou pôr de volta, né, Ju? Ah, por isso tá doendo. É que ele ralou, né? Ah, eu juro. Ah, porra. Não é pressa não. Vou chegar aos seis. É sério mesmo. É pressa. É sério mesmo. Doia. Liga pra ambulância. Tá saindo sangue. Drobo? Acabamos de perder mais um comentarista aí. Não, 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 não. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Falt, 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 faltado. O time azul abriu a vantagem de 1 a 0 contra o time dos Hunters. E o calçado, nossa barreira, não conseguiu pegar essa bola. Acabou o casamento. Não precisa... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Valeu pai. E o homem está tomando um pau, minha. Tá. Agora começou. Tu bateu, tu chuta lá. Chuta lá. Dá na cabeça, dá na cabeça. Ele todo mandou. Ele é o casamento, mas é isso? Ele é o casamento. Vai, velho! Ai, velho! Desculpa! Boa! Beleza! Boa! 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 Pessoa! Boa! 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 A barreira é aqui, olha Vem aqui, vem aqui Aqui, olha o Renato, que tá barcando o que? Espera aí, espera aí Esse aqui, olha onde pulei As costas não, as costas não Aqui atrás Vai, 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 deixa ele estar não Ai, vai! Vai, vai, deixa ele estar não E o Renato Esse é para minha mulher que está lá no arquibancada torcendo para o outro time. Bota o nosso artilheiro acima do peso, mas mostra que tem muita habilidade. Na frente, que coisa de porco, mano. É meu filho, o jogo está emocionante. Que fera do jogo. Está bravo com o seu time ali, que ninguém está marcando. Partiu. Manquinhou, pediu a usar o evento mais uma vez. Vai cobrar a área, time da garagem. Estou morrendo, viado. Não dá uma dor aqui? Dá tordudo? Acabou a partida. É meu filho da caralho, hein? E vamos nos comentários dos jogadores. No começo e cinco no final contra o Maldito que nem conhece. A recabação. É, né? Ele tinha jogador com o Madalene, né? É, rapaziada, infelizmente. Perdeu uma como comandante, capitão. Eu estou com vocês. Vamos na derrota, na vitória. Mano, vai perder os 10 mil reais. Mas é o seguinte, eu vou pagar o registro de pizza hoje, então. Ei, 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 ei. Eu acho que desde o início, eu tive o registro do capitão, mano. Acho que agora eu vou te nomear, agora que o jogo acabou. Você perdeu, né? Você, tipo assim, foi muito ruim de capitão. Mas eu fui um bom zagueiro. Fui um bom zagueiro. E aí? Parabéns. Parabéns. Rapaziada. Cadê o time nacional, vi? Rapaz, perdemos o primeiro jogo. Fomos eliminados. Esse time aqui é só na base da bicuda, mano. Me machucaram um monte. Verdade, mano. Na base da caneta. Ó, vocês fizeram com o Bruno lá, mano. O Bruno machucou o joelho lá. Só assim, caiu, rapaz. Mereceu, mereceu. Os caras, mano. Pô, eles me ralaram inteiro. O cara chegou bem assim, ó. Mano, no fogueiro ainda. Acho que ainda não tinha pra jogar ainda. Os caras machucou, de verdade. O Bruno achou que foi pouco. O primeiro jogo, a gente foi eliminado. Pô, vocês estavam com a tropa, hein, mano. Tem quantas reservas? Só dois. Não tinha nem o time de jogar hoje. Mano, nós morrendo. Agora, assim, não fazia. Você tem reservas três? É? Nós não tínhamos reservas três. Os reservas estavam marrando o jogo. Tem mais que se lascar mesmo, Bruno. Tem mais que se lascar mesmo. Tamo junto. Acabou o jogo pra nós? Acabou o jogo pra nós. A gente foi eliminado, então, do campeonato. A gente não vai levar o troféu pra casa, nem os 10 mil. Só que, mano, vocês passaram os 10 mil. A gente não vai levar o dinheiro, mano. A gente não vai levar o dinheiro, hein. Vocês passaram e não ganharam dinheiro ainda, filho? Vai, vai. Festejando, filho. Mas o carnaval. Se ganhar os 10 mil, vai dar 20. Não, mano, não vai pelo dinheiro, não. Mas não vai pelo dinheiro, não. Mas não vai pelo dinheiro, não. Ah, não. Tava se matando. Ah, vem pro joguinho. Então é isso, rapaziada. Vamos começar, então, o próximo jogo. O próximo jogo vai ser o time dos policial. Aí, Marcio, tá preparado? Parado. Então, quem que é o líder do seu time? Ele, seu capitão. Então, bora lá. Vamos começar o próximo jogo. Contra o time do Bruninho. E é isso, mano. Perdemos, estamos fora do campeonato. Mas, continua o campeonato. E vamos ver quem vai ganhar o próximo jogo. Vai. Um, dois, três, sete, mano. Um, dois, três, sete, mano. Um, dois, três, sete, metade. Um, dois, três, sete, 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 sete. Então, bora lá, rapaziada. Vamos começar o segundo jogo, aqui então. Time do Marcio Robson policial. Time da Polícia, mano. Contra o time do Bruninho. Boa sorte, pra geral. Mano. Canteada também. Vamos embora. Mariguinha. Mano, eu quero ver porrada e bomba aqui, então bora lá sem mais enrolação, vamos começar o jogo, poupa a campobola Moeda né? Moeda né? Moeda né? Moeda né? Ganhei com certeza, sabia Beleza, ganhou? Então vai começar o grande jogo rapaziada em 3, 2, 1 e... Começa o jogo galera, vambora! Mano, agora sim é um jogo de verdade, tá ligado? Eu? Mano, eu e os moleques... Então vamos lá pra essa grande partida, já que eu tô sem joelho, mas eu não tô sem voz Mano do céu, já vem se aproximando o time da Blue Mano, agora vai começar um grande jogo de verdade, o jogo que eu joguei mano, que era os moleques da casa Contra os moleques da garagem mano, ali foi só o aquecimento ali mano, é só os porrada de pau, tá ligado? Agora é o grande jogo de verdade mano, ó os cara, ó os cara, mano os cara é profissional mano, eu quero ver que time que vai ganhar O time mano, da polícia ou o time do Bruninho, tá ligado? Tá porra mano, vai ser porrada de porrada ali, ó, ó, nossa, irmão Vamos lá, time laranja, vem com o grande lateral Quase foi o gol para o time laranja, o time do Bruninho no falteado O time falta ali, o time do Bruninho... Boa Thiaguinho, boa, acalmou, acalmou Vem protegendo a bola, time laranja, agora tocou com um dois pra frente, meu Deus do céu, olha só, na raça, no drible Um batalho no laranja, a segunda pauta Vai bater o Kratos, olha o gol, tem um gol Quase foi o gol do Guriaflor Lançamento para dentro da área, vem bloqueando o Pernadinho, olha só, a bola vem pingando ali, batendo o gol, vem pingando o goleiro Tá um jogo bem acirrado, um jogo bem emocionante, 0x0, lembrando que está valendo 10 mil reais esse campeonato Olha só, partido negueba, jogando a velocidade para cima de Kratos, olha só Pernadinho preto com a bola para o ataque, vai o Mateu no gol, olha só, sobrou o rebote, agora é a hora, é a hora, tem que fazer o gol Vem trabalhando o Mateu Sai do trânsito Porra aí Vai mais um Merda Porra aí Tá dando Tá no ponto Tá errado Vai cair? Vai cair... тиando Ó Falta A barreira não abre, tá e sai na bola Vem lá, vem lá A barreira não abre Vai trocar não Vai trocar não Vai trocar não Vai trocar no Vai trocar Mudar Vai trocar Num Fogar Lembrando que o mais importante do jogo é a gravadora É isso mesmo, Gabs Baixado Nosso narrador aí desistiu e agora vamos substituir Parece que ele tem mais antes O jogador vai chutar para o gol Gol É 1 a 0 para o time laranja Que isso? 1 a 0 para o time laranja Ele tocou na bola, tocou para o Jota aqui, Jota vai tocar para a lateral direita Acaba o primeiro tempo E acaba o primeiro tempo, rapaziada É time do Polícia Vé time do Bruninho Que jogaço incrível E aí meu parceiro, levou um gol Como está aí o segundo tempo? Vamos com força total agora E aí, joga? Sobrou para os caras, os caras chutou Quem chuta faz, mano Não adianta Verdade, verdade O time do Bruninho fez o gol Mano, primeiro tempo Parabéns E aí, qual que é? Bora a tática aqui, jogar o artilheiro Meu pai lá na frente Boa Vai segurar lá e bola para frente Gol, é caixa É caixa, pai É isso, pai Primeiro tempo então Muito bom, muito bom Mano, time bem acirrado Bem pego mesmo E tipo, dá para ver que não tem nada a ver com o primeiro jogo, tá ligado? Esse jogo aqui está bem mais amador do que o nosso, tá ligado? O nosso primeiro jogo foi muito mais acirrado Teve mais toque de bola Mais drible Mais chute ao gol, tá ligado? O nosso goleiro, mano, foi incrível Esse jogo aqui não está com nada Deixa nos comentários aí Eita Lá vai o... Jota, pegou, roubou a bola O time laranja vai chutar para o gol mais uma vez O time dos pênis recupera a bola Toca a bola Segura a bola Ele não... Volta Ele não larga a bola Posso sair? Tá vendo o goleiro? Tirou? Boa! 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 Boa aí! Vai lá! Colocou a bola para o Gigante? Gigante? Boa! Boa! 21 Pegou a bola Toma a trilha na cabeça da bola Boa! Ai, caralho! Vai! Vai tocar para o Jota Tocou para o Jota Vai olhar para o gol e vai chutar Boa! 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 Cruzamento no gol Chateauzinho vermelho Chateauzinho vermelho Chateauzinho vermelho chuteu Toma na cima E calma... A bola vai jogar! Nossa! Atingiram os países baixos do rapaz Eles foram lá para ver o que aconteceu O que aconteceu foi ovos mexidos O goleiro sai com o Deus da Guerra Tocou para o rapaz ali atrás Tocou para o Deus da Guerra Chateau Chateau! Goleiro defendeu o sol Vai O que é isso? Mano, que golaço, irmão, que golaço, mano. A bola ficou ali na área, vai que não foi, vai que não foi. Mano, chutou, foi gol. E agora o placar tá 1 a 1. Mano, o jogo tá muito acirrado, véi. Vamos, vamos, vamos. Gostei. Vou ser feio. Se mais tá com vontade, deixa o pau cair a folha, cara. É isso aí, é, é. O técnico do time do Laranja está muito alterando aqui. Mano, o jogo tá muito acirrado, mano. O bagulho tá pegado, valendo 10 mil reais, mano. 10 mil reais e o título de melhor jogador no campeonato do lado da Rorte. Isso, duas barreiras. Uma barreira do time do time do Laranja. Cabeça de Rolão tá chegando ali próximo. Uma jogada ensaiada agora. Vai chutar. Por cima do gol. Agora é falta para o time do Spence. Cartão amarelo para o time do Laranja. Cartão amarelo para o time do Laranja. O que é oiri? O que é oi? Oi? Boa! 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 Vai lá, f marketplace! Viva! Opa, para com isso, velho! Opa, para! Para, para! Deixa eu falar com você Tá fazendo briga? Eu tenho certeza Vamos rapaz igual? Eu só tenho que acalmar o cara lá Dá uns dois minutinhos de prorrogação Vamos acalmar Deixa eu falar aqui rapaziada Todo mundo Deixa eu falar aqui Oh galera Gente vamos acalmar os anos Eu sei que é valendo grana e tal Vamos chegar mais devagar, é um vídeo É pra todo mundo, é pra brincar Não é pra sair brigueira aqui Pede desculpa lá, o Guimarães é meu parceiro também Você também, os dois Não, não De verdade mesmo Chegou? Quem tá usando polícia aqui pra jogar Nas quatro linhas tem onze homens jogando aqui Vinte e dois, sei lá quantos vem aqui dentro Quem tá usando poder de polícia Pra ser tipo de polícia Ele ficou com dinástico hoje Ele tá falando Ele tá jogando com o jogador Ele tá jogando com o jogador Ele tá jogando com o jogador Bora jogar, bora jogar galera, bora Bora jogar, bora jogar, bora Bora jogar, bora O assunto também pega, o assunto também é autoridade Vamo Mano, tem um treteiro aqui irmão Um treteiro aqui Tá doido Viado Vamo Mano Esse jogo tá pegado irmão Vamo 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 Foi mão deles Foi mão deles Foi mão deles Calma calma Foi mão nossa la Cara, esse cara até te bateu Olha seu boca Vai louco Vai louco lascada Mano Eu fiquei tipo assim Com medo Eu falei rapaziada É só um vídeo É um jogo Eu sei que é valer dinheiro É um campeonato Mas é um campeonato serio isso aqui Rapaziada de verdade mesmo Eu não quero Ver briga, tá ligado? Se der briga eu vou Eu vou eliminar os dois, vou eliminar os dois times, porque não é intuito, tá ligado? É jogar essa divertinha, é um final de semana da hora. Olha, Léo, sabe qual que é o problema, irmão? Por uma coca já sai soca, imagina por 10 mil. 10 mil, mano. É, o cara tá pegado, mano, o cara tá... Olha lá, Léo, olha lá, Léo, olha lá, Léo, você não vai explica, Léo. Esse cara tá batendo. Esse jogo, mano, tá foda. Olha, Léo. Ele bateu no juízo, bateu, vai lá e fala pra eles. Vai, fala pra ele que ele bateu no polícia, eu não quero mim, mas ele tá no meio da quadra. Pô, pô. Você viu? Dominations. Ai, 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 ai. Tá louco. Você deu o pelo! Você quer ver o que foi? Você quer ver o que foi? Ele foi o que foi! Viu, você deu lá! Você acertou lá! Você deu o pelo! Você deu o pelo! Você deu o pelo! Não! Não, não, não. Pode olhar. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que é muito importante. Não, não sei. Vou dar as que o Maicon. Pera aí, pera aí, pera aí. Você tem o Perdi. Pera aí. Pera aí. Você dá a área. Pera aí. Pera aí. A gente não vai lá. Tem mágia ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí, espera aí. Pera aí, espera aí. Não, não, não. Não, não. Não tem confusão. Não tem confusão. Não tem confusão. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos pegar a câmera. Vamos olhar. Pode ser a juíza. É isso? Vamos lá não ser. É isso aí. Vamos olhar a câmera ali pra não dar o perdi. Aí, vamos olhar a câmera aqui pra ver se vai ser pênalti ou não vai ser. Vamos lá. Vai vir rápido, beleza? Vai, corre. Vai expulsar. Cadê? Aí, ó. Expulsou lá o... Pera aí. Vamos pegar a imagem aqui. Vamos dar uma calada no jogo pelo meu amigo. Cadê? 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 Que cabacito da porra. Entende? Não põe aí. Pera aí. Pera aí. Tem na área ou não? Vem aí, pessoal. Vamos lá. Vai, ó. Ela bateu lá. Dentro que é fora. Vem, vamos ver. Dentro da área. Dentro que é fora. Se for o contato e o cara cair na área... Fora da área. Mas foi fora da área. Pênalti. Nesse juiz, velho. Nesse juiz, velho. Ninguém vai entender nada. Se o contato foi na área... Mas olha pra você ver, foi fora da área. E se o cara cair, não vai, entendeu? É quando bate o contato. Mas fora da área. Dentro da área, contato. Pode olhar. Vai lento, vai lento. Dentro da área. Fora total. Olha lá. Tá onde, mano? Ele nem pisando na área ele tá, ó. Olha lá. Nem pisando. Foi dentro da área. Foi dentro. Foi dentro da área. Pode olhar. Nem pisando na área ele tá. Olha lá. Olha a bola. Olha lá. Olha a bola. Olha lá. Dentro da área. Dentro da área. Você viu, Juiz? Dentro da área. Olha lá. Foi na área. 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 Só que foi. Juiz, que é mais doceiro. Vai. Vai, Juiz. Vai. Esses caras decidindo ali. Puxando na câmera pra ver se foi pênalti na área. Vocês tão vendo o replay aí, rapaziada. Eu não decido nada. Quem decida é o Juiz. Eu contato com dois profissionais pra isso. Pênalti na área. Ah, Pedro? Não, então. Na primeira corna não pega. Pênalti na área. 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 Mano, ainda não soube dizer se foi pênalti ou não. A gente pegou numa câmera ali, mas... Mano, tá muito rápido a cena. Mano, é bem no cantinho aqui. Não sabe se foi dentro ou se foi fora. Mano, a gente vai pegar em câmera lenta esse vídeo aqui. Pra não ter erro, tá ligado? Ele caiu no ar. Ele caiu no ar. Ele já caiu no ar. Vai saando. Mano, pode não ter medo... Não, eu não. Pessoal. Findou spamá. Tá espriando, velho. Não pare. Tô espriando. Vá ver. Vá ver. Vai sozinho, né? Vai lá. Pegamos aqui a imagem aqui. Mano, eu não vou dar... Ah, rapaziada. Eu não vou decidir nada aqui. Quem vai decidir é o juiz, tá? Eu não vou decidir nada. É ele que é o juiz. Tá doido? Baixando o vídeo no celular pra gente ver em câmera lenta, mano Pra ver se foi, pênalti ou não Mano, é valendo 10 mil reais E esse gol vai mudar tudo, tá ligado? Se for pênalti, os caras podem ganhar E se não for pênalti, os caras podem empatar e ir pros pênaltis final Então, mano, essa parte é muito importante, tá ligado? Então vamos ver certinho O juiz vai decidir aqui E aí, o que você decidiu? Bora lá Rapaziada, já esteve aqui, ó Pegou na câmera, no VAR O juiz já decidiu aqui, certo? O pênalti agora, galera Depois de 10 minutos Pegou, 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 pegou Pegou o pênalti, pegou o pênalti, inacreditável Inacreditável Pegou o pênalti, depois de tudo isso De briga, de forrada e bomba Mano, meu céu Que isso, meu ex Termina no segundo tempo Vai para os pênaltis, tem empate É isso, 1x1 Eu fui lá perguntar pro senhor Você falou que ia dar 2 minutos Aí ele bateu o pênalti e acabou o jogo Não, mas você falou Falei, depois do pênalti, tem quanto tempo? Falou 2 minutos O cara errou, aí você deu 2 minutos Então, mano, jogo finalizado aqui Empatou o time, mano Do margem dos policiais Empatou o time do Bruninho, certo? Ficou 1x1 pra cada Rapaziada, vai ser pênalti Mano, vamos decidir no pênalti 3 jogadores apenas vai bater o pênalti, certo? Escolhe 3 jogadores do seu time Galera, vai ser pênalti 3 jogadores só, tá? 3 vai bater pênalti Quem fizer mais gol vai ganhar este jogo, beleza? Mano, então bora lá, vai começar os pênaltis Explica aí, juiz, como que vai funcionar? 3 pênaltis, tá? 3 pênaltis? 3 pênaltis Beleza, então Mano, quem fizer mais gol, concertativamente vai ganhar Então bora Primeiro pênalti Gol, gol Preparou? Abre o topo! Abre o mano! Atravessou! Chutou! Gol! Gol! Tá classificado o time do Bruninho! Vamos, vai pra galera! Vamos, rapaz! Parabéns galera, parabéns! Olá Bruninho! Olha os caras! É rapaziada! Que jogo emocionante mano! Teve briga, teve títulos, teve porrada, teve bomba! Você não vai falar nada! Já vai embora! Ei primo! O que aconteceu? Os caras são muito brinquentes! Você viu como de todos eu sou o mais bonzinho? Eu vi mano! Pera aí, eu quero conversar com os caras mano! Pula aqui ó! Não deu hoje! Deixa eu trocar só! Ficar prestigiando a galera aí! Pra ser o plano de perder! É! Boa! Boa! Mas valeu! Foi um parabéns pela organização! Nossa, gostou primo! Perdemos, mas faz parte né? A gente veio aqui pra se divertir! É isso aí mano! Eu acho que todo mundo quer ganhar! Isso ali é do jogo! Quem tá ali não quer perder! Mas acabou, tá todo mundo amigo, tudo certo! É isso! Vamos a frente né? Mano, eu acho que só foi um... O aquece assim, tá ligado? Pra vocês verem como que vai ser as emoções desse campeonato mano! Imagina na final! Porque o bagulho vai ser louco! Imagina na final! Mano, esse? O jogo foi assim, imagina na final! Valendo os 10! O bagulho vai ser louco pai! Ó, de verdade meu! Eu fiquei sabendo! Eu peguei do meu ponto aqui ó! O que Renato? O juiz vai embora? É outro juiz agora? Como assim? Vai daí Renato! Vai daí! Leão do céu mano! Aconteceu uma tragédia aqui mano! Bateram no juiz! O juiz não vai continuar no campo! Vai ser trocado o juiz! Rebentaram o juiz na bancada! E agora entra o novo juiz! Ele é! Esse juiz! Que apitou o jogo do Flamengo contra o Corinthians hein! E o Vasco! Qual que é o seu nome nego? Victor Hugo! Victor Hugo! Seja justo! O último que foi justo levou um soco na cara lá ó! Tá lá se arrumando! Vai embora! Vai começar! Se prepara a equipe! Vamos colocar a moeda! Vamos! Ele é o capitão do time A e o capitão do time C! Bora lá mano! Lembra que tá valendo 10 mil reais! Olha a moeda! Campo! Campo! Bola! 3, 2, 1 e... Bola! Então vocês começam assistindo! Qual que é o nome do time de vocês mesmo? Vila Verde! Vila Verde! E o de vocês? Catadão! Catadão? Catadão! Acá tá aqui então! Aqui? Vai começar hein! Em 3! 2! No apito do juiz! 1 e... E começar chassa na bola! Ele passou para o Rondulo com o Rondulo e vai jogar para outra coisa! Eduardo vai jogar! Juntou! Eduardo vai jogar! Ele vai lá empurrou! Olha só! Ele vai jogar! Hold! Falta! Olha isso juiz, que juiz ladrão, nem deu falta copiar A de boa aí, nego Olha, sozinho carregou o time, hein Lá vai o time do Mangari, manda o Marinho vai jogando Passou pro seu time reserva, passou pro seu capitão, o capitão tá vendo o time vai jogar Chega na cabeça, chega na cabeça, chega na cabeça, chega na cabeça, chega na cabeça Lá na cabeça, lá na cabeça, lá na cabeça, lá na cabeça Opa, opa Fecha Foi, foi gol ou não foi gol? Chutou a cara do goleiro mesmo, na maldade Ô louco O time azul começa indo para frente Mano, acabou de ser um gol, mas eu não entendi o que aconteceu Opa, que isso? Que isso? Tem foto, Jogo Mano, o bagulho tá assustado Que isso, hein? Tá emocionante essa partida de futebol Mano, bagulho tá assustado Já vai do Brinha para chutar na bola Ele mais conhecido como caçador de serpentes Vai do Brinha pra bola, tocou o quadro dele Chuto Fecha 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 Goleiro lançou diretamente para o ataque Ciscou para o outro, ciscou para o outro Ei, neném, calma Olha o passe de bola, meu Deus, adiantou demais Mas o jogador não conseguiu alcançar a bola Calma, 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 calma Foi resolvido, os juízes conversaram, volta à partida Eu Quase quebra a GoPro agora Tocou, olha só É dois gols pra um A lâmina é de gol um, de gol dois Opa 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 Cartão amarelo para o Vini Lançou, só está ele e mais um Lançou para o lateral esquerdo Vamos ver a bola Vamos ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver o outro Vai, Matheus, vai, Matheus Penteou demais, matou no peito o Vini Vai, Matheus, vai, Matheus Lourinha recupera a bola, toca para o meio e toca de volta Mas vai acabar Ficado, irmão Nossa, você está se trombando com força Tá massa Penteou Nossa, sim, toca a bola lá Nossa, que delícia Que isso, rapaz Tem que tomar um E-Potay, viu? Tá muito fraquinho Tem que tomar um E-Potay da Golfe Esse rapaz aí Cupom do Léo Compra no cupom do Léo Você vai ter um desconto de quantos porcento, Léo? Bastante Bastante desconto Oferecimento dos dois Eita, que isso, vai chutar pro gol? Vem aqui Toca para o lateral esquerdo lá, ó Tocou? Eita, que o zagueiro recupera a bola Comentários, Gato Machado Eita aí, mano Você está tímido, cara Vai rolar o escanteio agora Ó, Vinicius recupera todo o desengonçado, mas recupera a bola Só está ele e mais outro, virou É isso, meu Deus Esse pessoal parece que está com fome Ô, Léo, não tem um negócio de um lanchinho com esse rapaz com fome aí? Meu Deus Viu? Ah, Nenê Foi bom, Nenê Tocou pro outro Que vai tocar agora E tocou pro outro Tocou pro outro Ei, Nenê Vai Ei, ei, Jão Não E acaba o primeiro tempo, meus amigos Olha os líderes aqui Acabou o primeiro tempo, e aí meu filho? Vamos mudar o jogo O jogo está pegado, agora montou um time muito bem montado É? Esse cara é bom Esse cara é bom mesmo? Bom pro caralho Tá feio Cansando, mas vamos embora Vai ganhar E aí? Vai pagar ônibus ou não vai? E aí? Tem que pagar, né? Está difícil de ganhar ou não? Ele está perdendo aqui entre nós mesmo Está difícil? O time é bom O time é bom dos caras? Sim O time dos caras é bom então, mano É isso Primeiro tempo já foi Agora vamos pro segundo tempo Tem alguma estratégia pra mudar aí? Melhorar o time? Não, mais vontade Só mais vontade Jogar com mais vontade? É isso, pai Mano, vamos pro segundo tempo agora Vamos ver quem vai fazer o gol A pista juiz para o começo do segundo tempo Gol! 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 É o nome da fera diretamente de Mandaguari Não, rapaz Vai voltar de ônibus Pago dessa vez Os homens chegaram de ônibus aí top Os caras vêm com uma excursão, velho Os caras santos, hein? Tem estrutura Esse time tem estrutura, viu? Bravo! Tocou para o meio O time do Vini está atrás Tô de câmera, rapaz Coloca a mão no mim de novo Coloca a mão no mim de novo Coloca a mão no mim de novo Vai no gol Vai chutar Tira Ei! Ei! Nossa, que isso! Chambo, Samuel Tomou cartãozinho amarelo Levou o cartão amarelo ali Levou, levou a advertência Ah, mano E eu digo ai E eu digo ai Se levar a outra expulsa Houve uma substituição aqui Saiu as oito Não, velho Não, velho Não, velho Vai fora do nenê Vai fora do nenê Olha ele Olha o do meio Olha o do meio Su, Diogo As costas, nenê Chega, chega Boa, João Vai, vai Vai, vai Ouvi, ouvi Vente, velho Boa, Diogo Lá na frente Vai embora, vai Aqui vai saindo Saiu Um chocha lá em cima Chutou pro gol Ah Caralho É que nem o GK da rua Oh, oh, oh Oh, oh, oh O Messina tá louco Tá do lado Ei Vamos mexer, gente Atenção Ó, seu cavalo Eita Que isso É Karate agora Esse gol aí, gente Olha o Viníci Cremozinho tentou chutar a bola Tira a bola Batiu ali Olha o Viníci Olha o Viníci Vai, vai Tentou, penteou, passou por um Vai tocar na bola Perdeu a bola Mas recupera a bola Vai se dar pro gol Olha aí Nossa, a senhora passou muito perto E o Viníci Tirou com o Zalho Queriam acabar com a gente Mas nós somos mais fortes Volta da ração, velho Nossa Aquele que atrapalhou A bola entra, partiu Vai pelo meio Vai ser bloqueado Conseguiu passar Tocou pro time azul Lá pelo lado direito Vai tocar de volta Que isso Vira o jogo para o outro lateral Acabou trocando Não é possível isso, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Boa Poxa, já tá andando Poxa, poxa Tá barrendo a mão, já tá andando Meu Deus, o que é isso? Saiu até bom Tá certo, juiz, tem que botar a moral, juiz É isso aí, juiz Gostei, meu Deus E a... Tocou para o Baifinho, o Paicinho olhou, viu, tocou para o Vinho O Vinho olhou, tocou para o lateral direito Olha o penteado, rapaz, tu viu? Ó, não me sabe Tocou lá no tomada Viu para a melhor possibilidade, passando pelo campo Acaba o segundo tempo E o time do Vila Verde passa para a próxima fase Acaba o jogo Cadê o ganhador? Cadê o ganhador? Cadê os caras? Cadê os líderes? E fim de jogo E aí, papai? Ah, nego Não foi dessa vez? Tem mérito dos caras Tinha uns caras que estão na raça Não adianta só talento Os caras que estão mais na raça, mais na pegada Como é que talento? Tem mérito deles Como assim, talento? Eles estão... Eles têm talento, jogam tudo bem Tem qualidade Tem vontade Respira, respira Jogou bem, valeu, valeu, valeu Valeu, nego Valeu, galera No time do Vinhê Obrigado pela participação Valeu, galera Boa, boa, boa Parabéns, velho Foi fácil, foi difícil Como que foi ali? E outra? Mano, foi o primeiro jogo Os caras estão falando que não tem talento É só uma raça mesmo Talentos é eles Eu também tenho que pagar o busão Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Mano, os caras vêm de outra cidade Vêm de busão Os caras jogador Então, mano, parabéns Os caras ganhou E agora vamos pro próximo jogo Mano, tá entrando já o próximo time Então, um pouquinho Então, mano Marca errada E o Rosê Eles já estão se preparando Tá ligado, mano? Esse jogo aqui está Incrível Incrível Vamos jogar pra ganhar Tem o desafio que ele está chegando A gente pode acabar com a nossa falta É... É... Vamos fazer o time meio par Vai o Jonathan, é a direita Ou o Padre... Vai, não Quem sai do céu Será que cada seja o vosso nome? Ele é nosso, vosso bem Seja a ser da nossa vontade Vai, um, dois, três Marca errada, vamos Um, dois, três Marca errada Vamos embora Vamos embora Se quiser falar Agora é a hora Se ficar conversando muito Dentro de campo Aí não vai dar valor É o gasto pra cima Abre o chute Olha, é o seguinte Palco que vai para o que vem Que às vezes eu estou muito firme Bom Não quero ver mais Não quero ver ninguém Brincadeira Vamos, Roseira Vamos lá Vem a nós, caras e céus Santificado seja de vosso nome Venha a nós, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Vamos, vamos, vamos Um, dois, três Roseira Então, mano Partiu mais um jogo Todo mundo aquecido Todo mundo orado Mano Joguem Pra se divertir Valendo, mano Um troféu E o prêmio de 10 mil reais Demorou? Gente Se respeitem Joga pra da hora Se quiser brigar, brigar Só dentro de campo Depois lá fora Nós é amigo de novo Demorou? Fechou Se bate É isso, Zé Mano, partiu Começar mais um grande jogo Tem enrolação Faz isso Campo Bom, tá? Pra quem começa com a bola Campo Começa com a bola Fechou? Tá? Com o jeito Foi? Certinho Vamos embora Que o cara picar Em, três, dois, um e Começa mais uma partida Aqui o time do Roseira Contra o time do Parca Vai chutar Diretamente para o gol Mano, vamos ver como vai ser esse jogo Pensou demais Início de jogo já com falta Início de jogo já com falta O bagulho tá louco Mano, os caras puxam a faca ali Meu Deus do céu Mano, não mata ele não Não mata ele não, mano Pelo amor de Deus tem família Ui, é quase, mano Ainda bem que eu amarezei Faz oi, faz o gol Os dois times são muito bons, rapaziada Tipo, os dois jogam demais Um de cada lado tem jogador profissional Isso Mano, do lado direito Mano, time vermelho Mano, os olhos dele jogam no Londrina No Estádio Londrina Que é onde nós moramos aqui E ali, ó Ui Opa Mano, no time do Vitão ali O bagulho é pegado Tem dois caras profissionais ali também Então, esse jogo aqui vai dar o que falar Eu acho que vai ser um jogo de muita categoria, tá ligado? Esse jogo vai ser tipo Bom, bom, bom Tentou ali alguma coisa Mas não saiu nada Tocou aqui batalha a esquerda Vai, vai, vai 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 Vão abraçar Vão abraçar Vem com o pé agora Tito e o rezão Fala comigo Tá Vem, vem, vem Tocou no meio Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pai É Tito Pai Sim, mano Vem Vem, vem Vem Está nele Ele é fraco Pela no céu! Recuou a bola que eu vou para o meio Dá um bate e rebate ali no meio, não sabe? Vota pra mim, vota pra mim Foi! Vamos jogar, ó Falta de habilidade Tô da hora, professor Tô da hora, professor Vamos jogar É fraco, Cristo tá no banco Não, mas Cristo tá no banco Ó, meu bó acabou de chegar aqui Gostou do evento? Vira o jogo Gostou, bó? Vamos jogar, bó Vamos jogar, bó É os caras daqui de Londrina Jogador profissional Que isso, que perigo, hein? Falta no goleiro ali, meu gente Você viu a briga que teve aí? Você viu? Incrível que deu o bar Mano, deu uma abrigona É isso, velho Chamaram o bar Hã? Chamaram o bar Você viu? Eu tava ali do lado de lá olhando Aí eu quando deixei lá do outro lado É Boa Que isso, rapaz? Meu avô falou, falou e depois parou de falar Mano, vamo ver esse jogo Tá incrível, incrível Incrível, incrível Você tava doido, Zezé Mano, essa batidão Que sabe jogar, hein? A batida de falta Tirou distância para bater a falta Vai chutar direto no gol Uma jogada ensaiada ali pelo lado direito Vai atrasar a bola, o que que ele vai fazer? Recuou a bola, tocou para o meio Olha o perigo, olha o perigo Tá acontecendo alguma coisa aqui Os caras estão brincando Ei, Vitor Tô da hora O jogo tá muito estudado Tá muito dificultoso Nem parece que é valendo 10 mil reais Bora, gente Bora fazer gol O Zagueiro virou Virou o jogo Vem! Vem, Marron! Vem! 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 Sozinho! Vitor! Vinho! Vem! Gool! Foi! 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 Que golaço está aí, viu? 1 a 0 para o Barca Errada, Vitão! O time organizado ali, ó! Mano, time organizado não! Torcida! É! Que o seu time passou de fase! É o povo que torce! Vamos sair que já apretou de novo! Opa! Acabou o primeiro tempo! Machucou a cabeça? Não pegou na boca! Mano, a gente vai trocar o colete do time rosa, porque está confundindo as cores, está vermelho com rosa, então na hora que eles estão correndo eles estão meio que se perdendo, também colocar colete verde e partiu, mano! Para o segundo tempo do jogo! Está 1 a 0! Começa o segundo tempo aqui! Começa o segundo tempo aqui! Vai! 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 Juntou de bico E o goleiro espalha a bola para o gol Ei, ei, não quero jogar Não quero jogar Põe o cara de Bruno É, aqui na casa, aí que vamos O time de vermelho, ele tá mais perdido que esse é que tirou tem Vamos, gente Valeu 10 mil reais Bimbinho Ah, Bingo Frente A gente tirou a bola pro Jocão Colocão Colocão, passou E o goleiro Ata Enfeitou demais Comitarei essa rodinha Vai Essa patruta emocionante E o zagueiro tira a bola aqui Pra galera brigar Eita, meu Deus do céu Pelo amor Pelo amor Nessa partida Eita 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 A zaga tira a bola Tocou para seu lateral direito Ele pensou na jogada, lançou lá no outro lado E lá vem ele Pediu opção, mas tocou errado Vai Rapaz E lá vem ele Pediu opção, mas tocou errado Lá vai ele Ciscou pro Ah, mas esse jogador é muito grande Opa Pode dar Cartão amarelo para o time do Barca Errada Pago da pegada Vai entrar agora o jogador europeu no time do Barca Errada Entrou o Vitão Olha os cabelinhos Quebra 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 Vamos gente João Matheus Ninguém Para impedir a sua passagem Que toca a bola e acaba perdendo Acaba o segundo tempo E o time do Barca Errada passa para a segunda fase Bom, 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 bom A torcida bate Parabéns time Parabéns, parabéns, parabéns Mano, passou então para a próxima etapa, para a próxima chave O time do Vitão Passou para a próxima fase O time do Barca Errada Mano Boa Mano, infelizmente então O time dos meninos ali Infelizmente então O time do Zói Foi desclassificado Valeu Rolou que tamo junto Gostou? Juizinho ruim Pelo amor de Deus Ô juiz Tá reclamando que você é aqui juiz Mano, vamos ter que chamar o outro juiz Porque esse aí falou que esse aqui não tava pitando não E bom rapaziada Estou aqui agora com todos os ganhadores do jogo Então tamo aqui com o time do Crespo Que passou na cagada Estou aqui mano com o time do Bruninho que tirou os policiais Muito bom, muito bom Mano, estou aqui com o time da garagem Mano, que tirou o Zé, tirou o Zé Mano, sente cheirinho no troféu Quanto você paga? Quanto você paga para voltar no nosso lugar? Ah, quem paga para voltar no nosso lugar? E tem a galera do Barca Errada que acabou de ganhar o último jogo Ah, achei que era o troféu? Achei que era o troféu, mas não Não, mas só sente cheirinho Mano, vocês estão próximos de ganhar 10 mil reais E como que vai funcionar agora a próxima etapa? A próxima etapa vai ser um desafio do travessão Para passar para a próxima fase Mano, quem acertar mais travessão Vai passar para a próxima fase O que é o desafio do travessão? Isso aqui, galera Quem não sabe é esse aqui Aeeeeee Que primeira Zé Caramba, mano Você é bom mesmo Mano, você tem que fazer igualzinho o Renato Beleza? Então é isso rapaziada Se você gostou desse campeonato de futebol Já deixa muito like, demorou? E mano, não perca nenhum vídeo Porque esse campeonato está emocionante Demorou? É nóis, valeu, falou aí Fui